e aí galera que acompanha o canal tudo beleza olha hoje vou tá fazendo a experiência e do da pasta de dente no farol em farol aqui é um fui lá no quico lá da alternagem impressões para o poder está fazendo é o farol de um astra só que primeiro vou tá lavando o farol né está fazendo o farol se eu fizer o farol sujo é claro que vai conseguir um resultado legal mas vou tá lavando o farol primeiro depois a gente faz mais experiência para ver se vai dar certo ok beijar se inscreva no canal e deixa seu like para poder ajudar e dar aquela força partilha e esse aqui é o antes do farol aquele momento self e verou bora lá então pega o que eu vou fazer galera esse aqui olha o farol tá dessa forma o mateus pereira de uma ideia da fazendo a metade só que eu não tenho fita aqui em casa então o que eu vou fazer vou imaginar uma linha aqui vai ser isso mesmo ok vamos lá vou passar a gente eles falam branca mas aqui só tem só um só um risquinho de azul não vai dar nada não e aí e aí e aí e aí E aí, galera, vou tá passando um pouquinho de megawax, tá inserendo a do meio pra cá. Olha, assim, deu diferença? Deu um pouco. No meio aqui, ó, pro meio aqui pra cá que eu fiz. Deu um pouco de diferença, certo? Só um pouquinho também. Eu acho que o ideal seria você procurar uma oficina de reparação lava-jato que faz cristalização em farol. Eu acho que o resultado ia ser bem mais satisfatório. Mas... Deve ter qualquer coisa no meio do caminho, mas tá valendo. Tentamos. Bata de dente no farol. Meu ponto de vista, game over. Isso aí, galera. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal novamente, pedindo de novo. Ou, pior que mendigo, pedindo pra se inscrever no canal o dia inteiro. Mas tá valendo. É isso aí. Em breve, mais vídeo novo. Partiu. Canal Selino Boris e NoFame.